Chega junto que eu vou lançar a braba, imprensa chilena crava futuro de Arturo Vidal, que perde cada vez mais espaço no Flamengo. Cria do ninho, se despede de clube na Espanha e pode render fortuna aos cofres rubro-negros. Mengão defende tabu histórico no Brasileirão. E tudo sobre o clássico dos milhões, logo mais no Maracanã, pela nona rodada. Já te preparo, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista ao vídeo até o final. E logo mais tem Vasco da Gama e Flamengo. Flamengo e Vasco, clássico dos milhões no Maracanã. A bola rolando às oito da noite pela nona rodada do Brasileirão. O Flamengo, que defende um tabu histórico. Desde 2015, não perde para o seu arquirrival na competição nacional. E que siga assim. Se bem que o Vasco também tem facilitado, né? Porque foram cinco anos aí, nos últimos treze, se eu não me engano, na Série B. Aí, realmente, o número de confrontos ficou muito pequeno, né? Entre Flamengo e Vasco da Gama. Aliás, o Vasco se encontra na zona de rebaixamento. É penúltimo colocado na tabela de classificação. É vice, né? De baixo pra cima. Então, Flamengo que abre o seu olho, né? Não vai ter negócio de ganhar fácil, não. Os caras estão desesperados. Então, Flamengo não tem que levar essa. Ah, não, que os caras estão com a corda no pescoço. Não, tem que entrar em campo com seriedade. Tem que respeitar o adversário. Tem que respeitar a tradição deste clássico, que já decidiu vários títulos. E, logicamente, sair com resultado positivo. Que é importantíssimo, já que o Flamengo, vencendo, pode pular aí quatro posições. E retornar à zona de classificação para a Libertadores do ano que vem. O chamado G6, né? E vamos falar a respeito aqui da montagem da equipe. Tem desfalque importante, né? Flamengo que pode, inclusive, perder jogador titular nessa manhã. Por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o final, sem pular uma etapa sequer. E, é claro, te convidando para a melhor transmissão do clássico Flamengo e Vasco na internet, que é pela Flazueiro TV. Eu, Guilherme Flamengo, Wesley Ramon, Marquinhos do Tudo pelo Flamengo, Fernando Gil, Letícia Almeida. Estaremos todos juntos para levar a você uma transmissão raiz. Transmissão 100% rubro-negra e transmissão pequente, se Deus quiser, com uma grande vitória do Mengão, para dar continuidade a este período. Já são sete jogos sem perder, juntando o Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E, se Deus quiser, vamos aumentar ainda mais esta sequência positiva, até para ganhar moral para o jogo de quinta-feira, já que o Flamengo enfrenta o Racing de Avejaneda, também no Maracanã. Quinta rodada do Grupo A da Libertadores e só a vitória interessa. Mas convido a você para acompanhar, portanto, pela Flazueiro TV, esse jogaço de bola e vamos com tudo. E o técnico Jorge Sampaoli, que tem aí um desfalque, afinal de contas, Léo Pereira. Apesar de ter participado do treino de sábado, né, de... É, isso mesmo, treino de sábado. No domingo, o jogador reclamou de dores. Ele foi submetido a exames que não constataram lesão. No entanto, de maneira preventiva, ele está fora do confronto. Até porque, na quinta-feira, repito, tem jogo importante, pela Libertadores, jogo que a vitória garante ao Flamengo uma boa condição para lutar pela classificação para as oitavas de final. Então, de maneira preventiva, o atleta está fora. Não que o clássico de logo mais não seja importante, mas corre-se o risco. E o Léo Pereira vem tendo problemas musculares, né, desde o início do ano. Aliás, a questão muscular, a questão física, tem sido o grande calcanhar de Aquiles do Flamengo na temporada. Mas a tendência é de que Davi Luiz faça a composição da zaga diária ao lado de Fabrício Bruno. O técnico Jorge Sampaoli já havia acenado com a mudança do esquema tático. Ele que adotou três zagueiros diante do Fluminense. Taticamente, o seu esquema funcionou, porque impediu que a equipe tricolor tivesse grandes oportunidades ao longo da partida. Mas, para esse jogo diante do Vasco, ele, portanto, colocando mais um jogador à frente. O problema é que esse jogador à frente, né, seria mantido o Gabigol ao lado do Pedro. Só que o Gabigol reclamou de incômodo. Ontem, não treinou. E, embora esteja concentrado com o restante do elenco, jogador que foi avaliado na manhã de hoje, antes do treino posicional, que foi organizado pelo treinador no Ninho do Urubu, no popular Ninho do Urubu, né, que é conhecido o centro de treinamento Jorge Elal. A tendência é que, pelo mesmo motivo do Léo Pereira, embora não seja constatada uma lesão, mas que, dada a importância do jogo de quinta-feira, a tendência é de que Gabigol dê lugar a Everton Cebolinha, que será a opção, portanto, de Sampaoli para este compromisso. Portanto, o time do Flamengo, para logo mais, né, Matheus Cunha no gol, Wesley na lateral direita, a zaga diária com Fabrício Bruno e Davi Luiz, e Ayrton Lucas na lateral esquerda no meio campo, Eric Pulgar, Thiago Maia, que também reclamou de desgaste e pode ser, aí, substituído pelo Vitor Hugo, Gerson e Arrascaeta. No ataque, Gabigol ou Everton Cebolinha e Pedro, portanto, esse o time do Flamengo para encarar o Vasco. E você, o que acha desse time? De quanto você acha que o Flamengo vai vencer o Vasco no Clássico de Logo Mais? Deixe abaixo o seu comentário. Do outro lado, o Vasco também tem problemas. Dois jogadores que estavam a serviço da seleção brasileira sub-20 não conseguiram chegar a tempo. O Andrei Santos e o Marlon Gomes, que vinham sendo titulares pelas mãos do técnico Maurício Barbieri, que tem outros desfalques. No entanto, ele tem retornos importantes, como é o caso do Pedro Raul, que cumpriu suspensão na última partida. Tem também a volta do Puma Rodrigues, que vai ocupar, de novo, a lateral direita, e ainda a possibilidade da entrada do Carabarral, no setor de meio campo. Também não está descartado que Orediano comece atuando no ataque, na composição do sistema ofensivo. Tudo vai depender da opção do Barbieri, que pode escalar dois ou três zagueiros para este compromisso. Lembrando que o Vasco vem de três derrotas consecutivas, hein? E se perder para o Mengão, faz a quadra, e Barbieri balança no cargo, e está uma pressão danada do lado de lá, né? E a gente não tem nada com isso. O Flamengo precisa somar ponto, então tem que vencer o Freguês. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, rodada especialíssima, rodada 8, no 6 de 6, e com uma novidade fantástica. Tem uma disputa entre os influenciadores, isso mesmo. Ó, eu fui selecionado com o Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro, o Hélder da Bet, Júlio Miguel Neto, Jói Ferreira e Gui Galdames, para concorrermos entre a gente e quem fizer mais pontos nos seis jogos que foram destinados pelo 6 de 6, nessa rodada, rodada 8, rodada especialíssima, vai botar 600 reais no bolso. Essa é minha, hein? Com certeza. E olha só, quem vencer, aquele que se inscrever, né, no link do influenciador vencedor e fizer mais pontos, também vai ganhar 600 no bolso. E tá valendo, hein? Tem o prêmio de 10 mil reais para quem fizer mais pontos na rodada e além dos 10 mil reais, quem alcançar o primeiro lugar nessa rodada 8, ganha uma camisa do craque Roberto Carlos, isso mesmo, da seleção brasileira, do Real Madrid, do Palmeiras, do Corinthians, não vai perder essa, né? Então, ó, já batendo para vocês, já tá valendo, hein? Desde ontem à noite. Ó, estudiantes em Fortaleza, Atlético, Paranaense e Libertar, estudiantes em Fortaleza, para mim, o Fortaleza vence, né? O Leão do Pissi vai meter 2 a 1, Atlético, Paranaense e Libertar. Para mim, o Atlético vence por 1 a 0, Aliança Lima e Atlético Mineiro. Para mim, o Clube Peruano ganha por 2 a 1, Boca Juniors e Colo Colo, 2 a 0 para o Boca. Santos e New Wales Old Boys, 1 a 0 Santos e Atlético Goianiense e Ceará. Vou meter 2 a 0 no Dragão. E quero saber, e você? Qual é o seu palpite? Então, não perca tempo, vá ao comentário fixado, clique no link da promoção e inscreva-se. É rápido, prático e muito fácil. E não esqueça de deixar o seu palpite, não adianta se inscrever. Tem que se inscrever e deixar o seu palpite em todas as rodadas para participar. A gente não paga nada. É 0800 e você ainda pode meter uma papela no bolso. Então, vamos com tudo que se Deus quiser vai ser nós, hein? É, rapaz. Até amanhã, às 6h45, você pode deixar, portanto, o seu palpite. Beleza? Então, não perca tempo. Se você já é inscrito, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, portanto, no 6 de 6, que é parceiro aqui do canal. E o Flamengo, que acompanhou a publicação no As Chile sobre o Arturo Vidal, destacando que o jogador não vive um bom momento na atual carreira e também na sua passagem pelo Flamengo. O Vidal tem contrato até o fim do ano. Existem muitas especulações a respeito de uma possível saída nesta janela para transferências internacionais, o que poderia, por exemplo, desonerar a Folha Rubro Negra, já que Vidal recebe acima da casa de um milhão de reais mensais e tem sido considerado o pior custo-benefício atualmente do elenco Rubro Negro. Não tem entregue tecnicamente aquilo que se esperava até pela expectativa por conta da sua vitoriosa carreira e principalmente pelo investimento que tem sido feito pelo Flamengo para manter o jogador no grupo. De qualquer forma, segundo essa matéria, segundo esse noticiário, Vidal não pretende deixar o Rubro Negro e quer cumprir o seu contrato até o final. Ou seja, no mínimo, permanecendo no Flamengo até o fim do ano. Ele acredita que com um trabalho específico de recondicionamento muscular, ele poderá recuperar a sua forma técnica e dessa forma ser mais útil ao treinador Jorge Sampaoli, que o comandou na seleção do Chile quando viveu seu auge na conquista da Copa América de 2015, depois também de uma participação brilhante na Copa do Mundo do ano anterior aqui no Brasil quando quase eliminou inclusive a seleção brasileira nas oitavas de final. E você, o que acha do Vidal? Deixe abaixo o seu comentário. E por falar em volante, o Flamengo pode meter uma papela no bolso nesta janela de transferências internacionais com uma cria do Ninho trata-se de Vinícius Souza o Vinição o jogador que pertence ao Lomel do Grupo City que o comprou ao Flamengo destinando 2 milhões e meio de euros para adquirir 60% de seus direitos econômicos os outros 40% continuam vinculados ao Flamengo o que monitora a situação do atleta depois de uma excelente campanha na segunda divisão belga quando ele foi apontado como o segundo melhor jogador da posição ele foi emprestado nesta temporada ao Espanhol da Cataluña que lamentavelmente acabou rebaixado a La Liga B e dessa forma como estava previsto no contrato terá que devolver o jogador e não haverá possibilidade de renovar o seu contrato mesmo com a péssima campanha do Espanhol ainda assim o Vinicius conseguiu se sobressair foi o líder da roubada de bolas na primeira divisão espanhola e apontado como um dos melhores jogadores se não melhor da sua posição na disputa da La Liga isso é claro acabou atraindo a atenção e o interesse de grandes clubes europeus entre os quais o Atlético de Madrid que pode formalizar uma proposta pelo jogador repetindo Flamengo ainda detém 40% de seus direitos econômicos ou seja uma proposta vamos dizer aqui na casa dos 10 milhões de euros 4 milhões de euros serão destinados ao rubro negro algo em torno de 22 milhões de reais e justamente por isso Flamengo tem monitorado a situação do jogador porque acredita que o Vinicius pode sim tem espaço tem progredido atualmente está com 23 anos o que é uma excelente idade porque ele ainda é considerado jovem e qualquer clube que o adquirir ele continuando evoluindo no futuro ele pode ser negociado por um valor até mesmo maior e dessa forma dar um retorno além do retorno técnico também um retorno financeiro de um possível investimento que for feito na aquisição dos seus direitos econômicos e dessa forma portanto o Flamengo acredita que o jogador possa dar ainda mais lucro ao rubro negro de certa forma o Vinicius podia estar até no elenco do Flamengo hoje tinha qualidade para isso no meu entendimento ele foi muito pouco aproveitado e você o que acha deixe abaixo o seu comentário se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo não sai sem antes deixar o seu like gostou do vídeo então compartilhe com a galera não vai embora está vendo uma dessas janelas que apareceram clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal combinado? despertando paixões movendo multidões este é o Mengão então